Tá, antes de responder, eu vou fazer um pequeno comentário sobre aquele CEO de uma grande empresa que você falou que não sabia quem eram os concorrentes. Porque antes ele sabia quem eram os concorrentes, agora ele não sabe mais. Eu acho que o grande problema dessa frase é que ele estava olhando muito para os concorrentes e não estava olhando para os usuários. Se ele estivesse olhando para os usuários e as necessidades deles do dia a dia, ele estaria muito mais bem preparado para poder lidar com qualquer outro concorrente que chegasse. Olá, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Rafa, sou seu e cofundador do Share. Vim aqui a convite do Digitalks apresentar o nosso segundo episódio do Digitalks Now com a nossa vertical de MarTech e EdTech e hoje com um convidado super especial novamente, um grande especialista da área de tecnologia que eu tenho certeza que vai compartilhar muitas coisas legais e práticas com vocês e que vai ajudar muito. A gente quer ser o mais prático possível para entregar valor para vocês, já amanhã aplicarem muitas das coisas que a gente vai falar ou tem pelo menos um gatilho de coisas para estudar, coisas para correr atrás e aprofundar nos assuntos de forma geral. Queria novamente agradecer o Digitalks pelo convite. É uma honra aqui porque eu não só apresento o programa como eu aprendo aqui também com os convidados, né? Que sempre são muito bem escolhidos aqui pelo Digitalks. Mandar um abraço para o Flávio e toda a equipe do Digitalks que sempre nos atende muito bem e com muito carinho. Bom, então vamos direto ao ponto aí. Bruno, primeiro, obrigado pelo teu tempo aí. Obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente no Digitalks Now. e para a gente começar a nossa conversa. Quem é o Bruno? Para quem ainda não tem o prazer de te conhecer. Boa. Antes de mais nada, vou agradecendo aqui a Digitalks e a você também, Rafa, pelo convite e a oportunidade de estar aqui compartilhando conteúdo de qualidade para que as pessoas consigam ampliar os horizontes, obviamente, no prisma de marketing digital, negócios e o tema EdTech. Bem, Bruno Coutinho, sou profissional da área de tecnologia, já tem mais de 12 anos, já trabalhei em empresas como Cata Online, English Live, já empreendi como agência, trabalhei no grupo OLX na Europa e sou CMO e cofundador da PM3, que hoje é a escola referência na educação em gestão de produto no país. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre minha carreira, deixar o link aqui na descrição do vídeo e pode ver lá e também entrar em contato. Vamos lá. Muito legal. Muito legal, Bruno. Eu olhei bastante sobre o trabalho que você desenvolveu, acho que tem várias coisas legais aí que vocês estão fazendo no mercado e eu queria começar o nosso bate-papo aqui para quem está nos escutando também, para ir nos assistir. Primeiro, para a gente desmistificar o que é, afinal, um Product Manager, um Product Market Manager, a gente estava falando aqui antes de começar o nosso papo, que vieram novas áreas, novos cargos, novas siglas com a vinda da tecnologia. A gente costuma dizer já há um tempo que todas as empresas vão ser de tecnologia, se ainda não são, em algum momento vão ser ou precisam ser. E aí vem a necessidade, né, Bruno, de entender sobre todas essas áreas da tecnologia. E aí eu queria que tu respondesse duas coisas, né? Primeiro, o que é essa área de produto, assim, como ela é concebida? E por que criar uma escola para ensinar sobre esse tema? Qual foi a tua motivação, assim, de criar isso? Onde tu viu essa demanda e como está sendo o desenvolvimento também da empresa aí no mercado? Legal. Vamos começar, então, sobre o papel da pessoa de Product Management, né? Essa pessoa, ela tem que orquestrar junto com os seus principais stakeholders e aí grandes diretores da empresa, stakeholders externos, o time de desenvolvimento e as necessidades do usuário e transformar essas necessidades em oportunidades para o negócio. Então, essa pessoa que vai estar olhando o que os usuários querem, como isso se conecta com a missão, os valores, os objetivos de negócio daquela empresa e como, e aí, a partir disso, desenvolver junto com o time e descobrir e validar hipóteses para que aquelas necessidades sejam realmente atendidas e as pessoas vejam o valor e paguem por aquilo. Então, o papel da pessoa ali de Product Management é olhar, se a gente pensar nos quatro P's do produto, ele vai olhar o P de produto. E aí, você também perguntou, e a pessoa de Product Marketing Manager, né? Então, Product Marketing, você já diz, é a pessoa que vai ter mais foco nos outros três P's dos quatro P's. Então, vai ver praça, promoção e preço. Então, essa pessoa, ela vai olhar como esse produto se posiciona, qual é o tom de voz desse produto que eu vou me comunicar com os usuários, como está a precificação disso, é fazer análise competitiva, e depois, como eu consigo amarrar tudo isso em um discurso que os usuários, desde o momento da aquisição até toda a sua jornada dentro do produto, tenha o mesmo tom de voz e eu consiga lançar pro mercado sem fricções, mostrando valor daquele produto pro mercado lá fora esperando esse produto pra ser absorvido. Então, Product Marketing Manager vai conectar, vão conectar as áreas de CS, vendas, produto, engenharia ali, tecnologia e marketing. E conseguir envelopar tudo isso em uma mensagem final pra esses usuários. A pessoa acaba transitando, né? Em muitas áreas, né? Dentro da empresa, né? Perfeito. Eu digo que Product Marketing é Stakeholder Management, né? É gerir as partes mais interessadas. Então, essa pessoa, assim como o Product Manager, vai estar sempre em reuniões e se certificar de como ela consegue trazer valor pra aquelas interações com os profissionais de diferentes áreas e que tem interesses também, né? Diversos dentro de uma organização. E sobre a PM3, qual foi as principais motivações e como é que está o andamento da iniciativa? Acho que como toda startup, começa a dar dor dos founders, né? E como começou isso é que o meu sócio, o Marcel, ele já organizava uma iniciativa no Brasil que se chama Product Camp, que é o maior evento de produtos digitais da América Latina. E ele rodou esses eventos de uma maneira totalmente, assim, part-time e gratuito pra comunidade. Começou com o Meetup, e depois pra 200 pessoas, depois pra 300 pessoas. E aí teve uma edição de 2017, que eu até palestrei nessa, que foi no Nubank em 2017, em dezembro. E ali tinham 400 pessoas. Depois do evento, o que acontece? Eu e o Marcel e o Dan, que também é um fundador inicial, nós sempre fomos pessoas da comunidade de produtos. Estávamos nos Meetups, nos eventos, estou palestrando, assistindo, gerando conteúdo e discussões. E o que aconteceu, acontecia nessas interações, nesses Meetups, e aconteceu logo depois do evento, as pessoas virem pra mim e falaram, tá, mas como é que eu faço pra me tornar Product Manager? Como eu aprendo mais sobre isso? Como eu consigo trocar? Como eu consigo aplicar as melhores práticas? E o que a gente via, na época, é que a opção pras pessoas estudarem era apenas um curso presencial. Que é pra pessoa poder viajar, por exemplo, de Fortaleza pra fazer um curso em São Paulo de três semanas, teria que gastar uma fortuna entre hotel, passagens, etc. E a gente achava isso nada democrático. Então, o que a gente fez foi, eu já tinha experiência em educação, o Dan também, a gente já tinha ali uma base de usuários que a gente poderia fazer testes e validar essas hipóteses e co-criar com as pessoas que a gente acreditava que estavam realizando cases importantes, consistentes em grandes empresas no Brasil. Convidamos essas pessoas pra ver como seria essa emenda e começamos a desenvolver ali, co-criando com a comunidade o primeiro curso online com foco em ensino em Product Management. E aí, pensa, a gente fazia isso de forma totalmente part-time, né? Eu trabalhava no Alex Group na Europa, o Dan tava numa empresa de games, o Marcel tava no Nubank, e a gente fazia isso madrugadas e final de semana. As gravações das aulas, a gente sempre foi muito bem afortunado por ter portas abertas dentro das empresas de tecnologia no Brasil, a gente filmava dentro delas. A gente filmou aula dentro do Alex de Brasil, dentro do Get Ninjas, Viva Real, a gente ia filmar de sábado e domingo de 8 da manhã às 8 da noite. Então, engraçado assim, porque eu não vi muita gente, meus amigos e minha família durante esse momento. Aí eu me mudei pra Europa, né? Imagina, aí teve um fuso também e tal. E o que aconteceu é que quando a gente lançou o curso e tinha muita gente que já tinha comprado na pré-venda, sem nada, né? Tinha comprado meio que no fio do bigode, acreditando no trabalho da gente e nós como profissionais da comunidade e tal. Foi um sucesso, assim. As pessoas piraram no tipo de conteúdo que a gente trouxe. Por quê? Os cases que a gente tem em todos os cursos na PM3 até hoje são cases reais no mercado nacional. Dentro do nosso contexto. Porque o que se via é como o Slack escalou, como o Airbnb escalou. E todo mundo falava desses mesmos cases em um contexto de vale de silício totalmente diferente do nosso, da nossa vivência. E aí era isso que a gente queria trazer como grande diferencial, além do poder da escalabilidade. E aí a PM3 surge dessa dor. A gente lançou o primeiro curso, foi um sucesso. Fizemos uma enquete dentro da comunidade de alunos e alunas. A gente viu quais eram as maiores dores. E os próximos cursos que a gente vinha a construir eram em cima dessas dores. Então era discovery, era growth, product marketing. Eram as dores dos dias a dia das pessoas. Então a gente, como bom produteiro, a gente foi capaz de ter a sensibilidade de desenvolver coisas no tempo escasso que a gente tinha e tentar mitigar riscos da maneira mais eficiente possível para entregar alguma coisa de valor na ponta. Que é o que toda empresa deveria fazer. E aí quando você fala assim, as empresas estão fazendo o processo de transformação digital, tudo vai ser digital. É engraçado que quando eu converso com as pessoas, eu nem sei o que é trabalhar numa empresa não de tecnologia. Porque 80% do meu tempo como profissional foi empresa de tecnologia. E eu nem sei o que é transformação digital. Eu já sei quando eu cheguei e estou transformado digitalmente. E isso foi um facilitador para a gente poder fazer o nosso negócio escalar com eficiência de forma, como eu disse, totalmente part-time. até que a gente chegou num momento em que não dá mais, a gente precisa focar nisso, está um grande sucesso. A gente tinha mil, dois mil, três mil, quatro mil alunos. Hoje a gente já está com 17 mil alunos na TM3, alunos e alunas. Então assim, precisava ter um time, precisava ter dedicação para isso. E foi a decisão mais sábia que eu pude fazer. Realmente, fiz a emissão do NOLX, voltei de Portugal para o Brasil e pé no acelerador para fazer a coisa acontecer. Que legal. Parabéns pela trajetória. Enquanto estava falando, eu lembrei essa coisa da cultura, que a gente que trabalha com tecnologia, a gente acaba olhando muito o Vale do Silício, os grandes cases, as grandes startups. Tem um site até que um amigo me apresentou que se chama firstthousand.com que tu vê como é que as maiores startups conseguiram seus primeiros mil clientes. E aí tu faz, tu se cadastra ali, eles mandam uma vez por semana. Como o Airbnb conseguiu os primeiros mil clientes. E aí eu comecei a ler ali e vi justamente esse ponto que você falou, né, Bruno? Na questão da cultura, né? O Brasil, ele é, assim como todos os países, tem a sua cultura, mas a gente tem coisas muito peculiares do brasileiro, né? Da forma de ver. Até a relação com a educação, né? A relação da ideia de estudar online, de ter, eu costumo dizer que o grande benefício de estudar online é também o grande desafio que é tu poder fazer nos dias e horários que tu quer. E a gente ter disciplina pra fazer isso, né? Porque quando tu vai pra um curso presencial, tu sabe que tem que estar naquele dia, naquele horário que é quando ele vai acontecer. Mas se eu posso fazer a qualquer momento, isso é uma vantagem e um desafio ao mesmo tempo, né? Então, acho que depois a gente vai entrar mais na parte das edtechs mesmo, de uma forma geral. Mas essa ideia, né, de trazer tecnologia pra tudo, até uma coisa que tu falou, eu vi uma entrevista tua antes também, que tu falou que sempre trabalhou com tecnologia, né? Que tu não sabe como é que é uma empresa sem tecnologia, eu sinto isso muito também. E eu acho que talvez, assim, num curto prazo, a gente talvez nem vai falar mais que as coisas são digitais, né? Há um tempo atrás, a gente falava que as coisas eram elétricas e hoje não faz mais sentido falar que as coisas são elétricas. Talvez aí, nos próximos anos, a gente não vai mais falar que as coisas são digitais, que tudo é digital, né? Ainda mais com o que está por vir aí, né? Tem toda uma enxurrada aí de 5G, metaversa, NFT, que vai invadir aí tudo que a gente faz. Talvez daqui a um ano, né, Bruno, a gente vai estar aqui de novo convidado pelo Digital pra falar sobre coisas que a gente nem imagina ainda que vão estar aí presentes no nosso mercado, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, entrando mais dentro da área de produto mesmo, porque eu já participei também de alguns projetos e até com grandes empresas, assim, a gente vê um movimento, né, de grandes empresas entendendo que precisam ter não só uma área de inovação ou um CEO, né, que seja o C-level ali da inovação, mas que isso tem que estar dentro da cultura, né? Muitas empresas até que não são do mercado de venture capital criando fundos de investimento pra comprar startups que possam fazer mais rápido aquilo que internamente seria muito burocrático pra fazer, que teria muito demorado pra aplicar e tal, e eu acho que isso acaba ajudando e também trazendo uma ideia do fim dos silos, né, dos setores, né, de ter algo realmente muito integrado, a gente viu o Magazine Luiza ensinando pro varejo que dá pra trabalhar com o Squad, que dá pra ser uma empresa muito além do varejo, né, então eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, sobre a área mesmo, né, tu deu uma introdução ali, mas sobre essa cultura, né, de groove, a cultura de produto, a cultura de ter tecnologia e de inovação e que a inovação não fosse só um setor dentro da empresa, né, como que vira essa chave, né, pra de fato virar uma cultura entendendo que esse é o possível caminho, o único caminho que a gente vai ter daqui pra frente. Boa. Às vezes, quando as pessoas dizem assim, ah, a gente tem que escalar, e aí, a primeira coisa que a gente pensa é financeiro, vendas, né, precisa escalar vendas, precisa escalar faturamento, né, a gente olha muito pra isso. A gente, como surgiu assíncrono, remoto, e já com uma cultura de produto e tecnologia muito forte, pra gente escalar o negócio, faturamento, matrículas, etc., a gente teve que pensar como a gente escalaria os processos internos. E aí, é tudo, tipo assim, tem uma venda, e como é que eu faço pra emitir nota fiscal? Bem, enfim, integração via Zapier, pra poder fazer isso pra mim, né, que vai no Enotas, vai e emite a nota pro Rafa. E a pessoa se formou e precisa de um certificado. Bem, existe uma integração via Zapier que conecta com uma outra ferramenta terceira, uma Credible, pra poder gerar o certificado e o Rafa poder postar no LinkedIn que terminou o curso o PM3. Então, você tem uma ideia que se você voltasse há 20 anos e alguém falasse preciso fazer um certificado, alguém ia dizer vamos desenvolver uma ferramenta interna pra emissão de certificados, pra emissão de notas fiscais. Só que isso não é o mais descalável, porque isso vai demandar tempo de desenvolvimento. E esse nem é o seu core business, você nem faz isso pra ganhar dinheiro todos os dias. Por que você vai estar fazendo uma ferramenta pra emissão de nota fiscal? Então, você identificar quais são os outros players no mercado, outros produtos que eu consiga conectar de forma escalável pra poder fazer isso valer. Como eu disse, o contexto era pessoas trabalhando nesse projeto até então de forma part-time, nas finais de semana e madrugadas e depois do trabalho. E aí, Rafa, o que acontece é que hoje em dia a gente tem muita interação com grandes empresas no Brasil. E assim, Grupo Boticário, Movida, Localiza, que são empresas tradicionalmente não digitais que estão no processo de digitalização. para licenças e ensinar product management para os times de tecnologia. E eu digo, analistas de negócio, P.O.s, P.M.s, product designers, product marketers, etc. E a conversa com todas essas empresas é igual. Porque elas estão passando por esse momento de virar chave. É a parte cultural. E a alta liderança que hoje é a alta liderança que há três anos era um profissional de produto, uma profissional de produto sênior, mas mudou de empresa para um cargo de liderança e influencia nessas decisões mais estratégicas para o negócio. Era tudo aluno da PM3 que viu a gente lá no início e falou, vou comprar um curso desses caras para ver como é que é. E aí elevou o nível de conhecimento e quando vai para outra empresa e fala, putz, preciso nivelar o conhecimento do time. Contrata a PM3 para a galera. E é engraçado que isso acontece muito, porque é um produto que ela viu o valor lá atrás e agora ela usa aqui na frente. E a conversa é exatamente essa. Elas estão passando por um momento de transição e precisam virar a chave da escalabilidade e autonomia para os times. E nessas empresas mais tradicionais você vai encontrar executivos e executivas com um poder político muito forte e com alguma certa resistência também. E aí, porque assim, quando o time fala assim, vamos fazer OKRs, mas vai bater lá num diretor, ele fala, não quero isso, fala sério, isso não funciona para mim. Então, eu participei do processo de implementação de OKRs lá no LX, eu entrei logo quando já tinha começado a implementar, mas a parte cultural ali de manter a galera engajada, eu participei bastante. e eu sou bem fã de OKRs que até hoje para mim eu quase consigo mensurar as entregas dos times no dia a dia e manter as pessoas conectadas. A gente percebeu que mesmo no LX, que é uma empresa essencialmente de tecnologia, essa iniciativa teve que partir da alta liderança. Então, com certeza precisa de uma virada de chave e com certeza a liderança, a alta liderança com poder político de influência precisa fazer o top-down com os times e falar o que vocês acham disso aqui e serem mais flexíveis nesses quesitos que tangem mensuração de resultados, buscar alternativas que não é desenvolvimento interno, mas parceiros que consigam plugar e escalar. Então, muito da nossa cultura de tecnologia, a gente vê que a gente está passos à frente dessas empresas que estão fazendo essa transição. Hoje, no nosso dia a dia. e, obviamente, nós somos uma empresa de 26 pessoas, não estou falando de uma empresa com 3 mil funcionários e 10 mil funcionários, que é um outro contexto, obviamente. Sim. Acaba sendo complexo, mas tão necessário quanto. Eu lembro que uma das coisas que a gente faz no Xera é a cobertura de eventos internacionais, a gente traz conteúdos de fora, a gente vai todo ano na VidCon, que é na Califórnia, vai no The Mexico, na Alemanha, e no Web Summit em Lisboa, e a gente vê muito tanto a questão cultural de uso da tecnologia nesses ambientes, até a própria cultura empresarial mesmo, que muitas vezes ajuda a escalar toda essa ideia cultural e também trava, às vezes. Só que eu acho que o que vem acontecendo e cada vez mais rápido, né, Bruno, é que antes inovação era uma coisa cool, legal, o cara falar, posso fazer um release lá na imprensa, temos um head de inovação e tal, hoje é sobrevivência, né, se o cara não está pensando em quem vai matar ele daqui cinco anos, ele vai morrer e alguém vai matar ele, ele vai ser rápido, e esse dia eu estava falando com o presidente de uma grande empresa, ele falou, Rafael, eu sempre tive o olho próximo dos meus concorrentes, hoje eu não sei quem são, né, pode vir uma startup ali e me atravessar que eu nem vi de onde veio, de onde eram esses caras, né, e como é que eles cresceram tão rápido e tal, porque também tem toda essa ideia, né, do mercado de startups no Brasil, que eu acho que está cada vez mais maduro, né, a gente tem cada vez mais fundos, não só fundo Anjo e Prescid, mas também fundos de série A, série B, né, que acabam ajudando nesse desenvolvimento, né, do país, assim, respeito à tecnologia, não contando, contando aí necessariamente com a iniciativa privada, mas a gente vê que a gente acaba comparando muito com vários deslícios, né, ou lugares que já são bem desenvolvidos respeito à ideia da tecnologia e também do capital de risco para o desenvolvimento dessas empresas, só que as empresas que não são dessa área, e que eu vejo, assim, que criam muitos até fundos de investimento, fazem com medo, né, tipo assim, tá, mas eu vou fazer isso aqui, mas será que em um ano vai me dar retorno, né, e aí tu fala, não, cara, isso aqui é dez anos, né, mas como assim dez anos, né, isso é muito tempo e tal, porque eu acho que muitas vezes se vende a ideia que a startup é uma coisa que tu vai criar hoje e amanhã já tem a solução e aí já melhorou um processo lá e não é assim, né, porque a lógica, né, de uma forma geral e a gente pode entrar até agora propriamente no mercado de educação é um problema gigantesco, né, Bruno, a gente, quando era mais novo, acho que a gente é contemporâneo aí, a gente ia para a biblioteca pegar livro, né, para fazer o resumo dos livros e estudar nesse formato, como que tu inova em um mercado que já era estabelecido, que tem ali, né, a nossa regra, né, ensino médio, ensino fundamental, graduação, pró-graduação, MBA, especialização, como que tu faz uma disrupção desse mercado, né, entendendo todas as tecnologias que tem e além disso, como eu explico isso para as pessoas, né, como que eu explico que o cara vai fazer um modelo de assinatura que é parecido com a Netflix, porque agora a educação é continuada, não existe mais fim da educação, precisa continuar estudando, né, então, como que tu vê, assim, a evolução da vinda da tecnologia especificamente para a área de educação, né, como que tu vê, assim, essa disrupção mesmo, assim, do mercado, que ela foi forçada agora na pandemia porque a gente não podia mais fazer nada presencial e, bom, a ALE virou a única opção, né, e a gente viu aí faculdades e grandes grupos criando estúdios de um dia para o outro, né, sendo que já estava na pauta lá um ano lá, vamos fazer um dia um estúdio e tal, e hoje vem toda essa questão de qual é o formato da educação, né, ele vai ser online, as pessoas estão com uma demanda reprimida do presencial, mas vai ser híbrido, será que faz sentido a faculdade ter toda aquela estrutura do campo, né, e tudo mais, como que tu vê, assim, a vinda da tecnologia especificamente dentro do mercado de educação? Tá, antes de responder, eu vou fazer um pequeno comentário sobre aquele CEO de uma grande empresa que você falou que não sabia quem eram os concorrentes, porque antes ele sabia quem eram os concorrentes, agora ele não sabe mais. Eu acho que o grande problema dessa frase é que ele estava olhando muito para os concorrentes e não estava olhando para os usuários. Se ele estivesse olhando para os usuários e as necessidades deles do dia a dia, ele estaria muito mais bem preparado para poder lidar com qualquer outro concorrente que chegasse. Quanto à questão da disrupção da educação, tem totalmente a ver com isso que eu acabei de dizer, porque as pessoas, elas, os seus públicos, os seus tipos de usuários têm demandas diferentes. Então, para a gente, no caso da PM3, foi mais fácil porque o nosso público ele é muito específico, ele é um nicho de mercado do nicho. São pessoas da área de tecnologia que querem ampliar os conhecimentos em uma área ou fazer migração, mas já tem alguma bagagem em tecnologia e vão esbarrar na gente. Outros negócios, talvez o seu, tem um desafio um pouco maior porque é um desafio educacional de explicar para essa pessoa que ela vai ser cobrada continuadamente porque ela vai aprender continuadamente. Então, cada negócio vai ter a sua dificuldade e com certeza ensino regulado ficou com a corda no pescoço na época dali da pandemia no pesado mesmo no meio de 2020 que não sabia exatamente como agir. E aí que o mais interessante é muito mais do que criar uma base de alunos e alunas é ter uma comunidade ativa. E eu acho que é isso que vai diferenciar as empresas de educação hoje. Hoje lá na PM3 a gente tem a comunidade PM3 que tem mais de 7 mil alunos ativos são daqueles 17 7 mil são ativos mas tem gente ativando todos os dias pessoas novas e é como eu consigo unir o ensino assíncrono online que eu posso assistir domingo 7 e meia da manhã ou meia noite porque eu estou com insônia com o ensino síncrono em situações que eu vou ter o contato com o outro e aprender com o outro e fazer networking e alguém vai postar uma vaga eu vou saber quem foi que postou que trabalha naquela empresa que eu quero trabalhar é aprender com outras pessoas então o uso da comunidade ela é chave para o engajamento dessa base que você está estruturando de alunos e alunas e a gente vê isso hoje no dia a dia tem um squad aqui com 7 profissionais só hoje olhando para essa jornada de aprendizado continuado então se a gente tem uma mentoria em grupo que fala sobre relação entre product managers e product designers eu sei que eu tenho uma base de alunos que tem um pouco uma relação quais são as cerimônias que eu toco onde eu me envolvo como eu não me envolvo que métricas eu olho que métrica o outro olha enfim e a gente trazer pessoas da própria comunidade grandes lideranças para poder falar com essas pessoas e trocar no dia a dia e eu acho que vai ser chave para essas empresas educação é troca porque a sala de aula é troca é o Rafa indo na frente com o Bruno apresentar o trabalho para a turma e o pessoal fazer pergunta difícil no final que você ficava e meu Deus do céu vão fazer pergunta difícil enfim é a mesma coisa e existe existia existe dentro da sala de aula física o censo de comunidade daquela turma tanto que há celebrações como festa de formatura churrasco de domingo enfim há celebrações da mesma forma e como eu consigo trazer isso para o universo online não vai ser igual o contato humano o tete a tete é infinitamente mais mágico do que estarmos aqui entre telas obviamente mas é a forma de você mitigar escalar e trazer uma certa como é que se diz você conseguir distribuir isso de uma forma mais igual para que mais pessoas tenham acesso a essa democrática democratizar mais essa troca e a gente viu assim que a gente está passando agora por um período talvez de evolução da ideia de metodologia de educação online porque por um tempo quando a gente pega a ideia do começo da educação online o desafio era dar acesso então tu gravava ali um curso botava na internet e a pessoa assistia e era isso só que a educação vai muito além de acesso tem a camada do aprendizado como as pessoas aprendem toda a questão da pedagogia que envolve a didática e tudo mais teve um estudo que saiu do MIT não sei se tu já já leu ele mas achei ele muito interessante que avaliou os formatos MOC que é o nome que a gente dá para os Massive Online Open Courses como a Udemy e outros que tem aí no mercado e foi avaliado um dos maiores players mundiais de marketplace assim de curso e só 6% das pessoas que compraram os cursos efetivamente concluíram os cursos eu costumo dizer que se tu sair na rua e perguntar para alguém Oi tudo bem a gente não se conhece mas eu acho que você já comprou um curso online que não concluiu é bem possível que vai conseguir uma certa quantidade de pessoas então acho que a gente está evoluindo para a ideia de que ok o acesso é algo que a gente já resolveu como a gente vai engajar agora as pessoas como a gente vai usar os outros estímulos de educação porque na nossa época como eu costumo dizer o formato era sempre o mesmo a pessoa lá na frente um monte de pessoas na frente dessa pessoa ouvindo ela e aprendendo o máximo possível ali tentando decorar um monte de coisa porque tem uma prova e eu preciso ir bem naquela prova para tirar uma nota boa e passar para o próximo nível o que a gente vê agora é que por exemplo esse nosso bate-papo aqui é um formato de educação podcast é um formato de educação ler um artigo é um formato de educação então como que a gente pega tudo isso e transforma numa metodologia de educação a gente estudou muito isso no último ano e a gente viu dois cursos consagrados assim tem online que é o Alt-MBA do Seth Golden e o Second Four do Scott Galloway que são os dois cursos assim os mais requisitados da internet e tal e são online e eles partem da ideia do estudo por cohorte que pega um assunto específico que é profundo com vários estímulos mas são cursos e turmas para 30 pessoas como que a PM3 o Clube Share a Alura e os outros todos vai fazer isso em escala como que eu faço uma metodologia para 5 mil pessoas 7 mil pessoas e aí acho que se soma isso isso que tu falou no final do contato social a gente somos seres sociais então a gente não quer só estudar a gente quer conhecer pessoas conversar com elas e tal tu vê tu vê também essa evolução colocando assim como seria o segundo passo da educação online indo para esse caminho de metodologia comunidade de engajamento entendendo que o acesso já é um commodity ao conteúdo claro quando você fala sobre se apontar alguém na rua e fala você já comprou um curso e não concluiu a gente volta aquela história do não sei se já viu um TED Talk do Barry Schwartz que ele fala sobre o paradoxo da escolha para mim quando eu entro numa plataforma e eu all you can eat eu fico confuso eu falo não sei nem por onde começar tipo e você fica sobrecarregado é tanta geleia na prateleira que você não sabe qual você vai escolher sendo que antes você vai dizer ok morango ok já era né e eu acho que entender seja por cororte ou seja aberto a jornada individual daquele grupo tá eu nem vou falar daquela pessoa daquele grupo porque a pessoa é muito individual né daquele grupo que tem uma certa relação e aí chama como você quiser pessoa enfim dá o nome bucket o que você quiser e tenta colocar ela dentro de um fluxo de aprendizado que vão ter diversos estímulos por texto por vídeo interações síncronas dentro desse dentro desse processo e aí a comunidade como eu disse vai ser primordial não apenas a parte tecnológica que é entender que o Rafa é uma pessoa que está em transição de carreira e vem de tecnologia e jogar ele num fluxo de comunicação que conversa mais com o Rafa do que uma pessoa que já é sênior em produto e quer uma outra jornada esse é o próximo passo é realmente entender esses grupos e como eles caminham e aí ao invés de eu entrar num buffet e falar você come o que você quiser mas eu falo assim bicho mas eu sou vegetariano não me bota a picanha na frente que eu não vou aqui me coloca numa jornada vamos começar aqui com uma salada tem grãos tem quinoa enfim você tem que entender o momento e as especificidades daquele grupo eu nem vou falar pessoas porque realmente falar de escalabilidade de pessoas é muito difícil então o próximo passo é criar jornadas que façam sentido para aquele grupo né sim que é se a gente for tentar fazer uma conexão com o ensino tradicional é um pouco disso que é o papel da faculdade sempre foi ser um curador da jornada de aprendizado de uma profissão então para eu ser um engenheiro no primeiro semestre eu preciso estudar isso no segundo semestre isso e eu acho que o desafio é a gente trazer um pouco dessa visão porque tem muito né Bruno que deve ter visto essa briga entre aspas das edtechs com o ensino tradicional né eu já participei de painéis com diretores de grandes faculdades e o que eu falo sempre é que cara a gente tem que ser amigo né eu preciso aprender com o cara que criou isso antes de eu nascer como que as pessoas aprendem né porque e ele talvez aprender um pouco a gente como a gente está vendo os desafios de fazer isso com tecnologia de fazer isso online né até porque a gente percebe muito aqui e eu imagino que vocês vão perceber aí também que o nosso grande vilão do modelo de negócio de edtech é o tempo das pessoas né nosso maior churn é porque a pessoa não usou não é nem pela qualidade do curso né eu olho inicialmente o relatório de churn que a gente tem e cara 90% das pessoas cancelam porque não tem tempo para fazer então aí talvez seria uma terceira camada né de como essa educação online com tecnologia vai se encaixar na rotina das pessoas que cada vez está mais difícil né da pessoa ter tempo porque a única coisa que não mudou é a nossa quantidade de tempo por dia mas os nossos estímulos né eu imagino que a gente está aqui há 40 minutos já pensando quantas pessoas estão nos chamando no whatsapp no instagram daqui a pouco tem uma call e nada disso a gente tinha antes né Bruno da tecnologia então a gente tem que condensar todas essas novas atividades na nossa rotina e mais estudada então eu acho que também tem essa camada aí de entender entender a jornada do dia da pessoa e como eu vou encaixar esse novo modelo de educação nessa rotina a gente tem um processo de onboarding aqui com os assinantes e é engraçado que a gente tem uma das perguntas que a gente faz que a gente cria um plano de estudo individualizado e tal quanto tempo por semana tu acha que tu vai ter para estudar? Ah, acho que umas duas horas por dia cara ninguém tem duas horas por dia as duas horas que eu tenho já estão dedicadas as duas horas que eu tenho já estão dedicadas para a série do Netflix que eu estou assistindo é, exatamente e eu costumo dizer que o Duolingo me ensinou que 10 minutos já é bastante né que quando tu baixa o Duolingo lá que é um grande player aí também de educação de idioma ele fala ó meu o nível rádio é 15 minutos né então e aí tu vê que para te ter consistência desse estudo realmente é isso assim tu vê isso também como um grande desafio assim das edtechs da educação online que é ela entrar dentro dessa nova rotina frenética das pessoas é e com certeza e lembra só antes a gente pelo menos eu falo do público da PM3 as pessoas pegavam o transporte público para ir para o trabalho né o carro e tudo mais mais transporte público e poderiam usar o transporte público para poder assistir aula né tá ali acabou isso não tem mais para poder dar um pouquinho no metrô no ônibus enfim não tem mais e aí fica o desafio de se adaptar e se adaptar rápido às necessidades se elas apareceriam e aí assim olha talvez vídeo não seja melhor mas eu consigo ter um tempo para lavar louça e quando estou lavando louça eu meto podcast que é o que eu faço então esse é um outro formato né e aí engraçado que o Paulo Silveira né CEO da Alura a gente faz parte do grupo Alura ele fala assim vocês tem que tirar cursos de curso PM3 tem que ser PM3 porque cursos é um meio não é fim né é cursos hoje mas eu falei é realmente daqui a pouco é outra coisa né eu nem sei é holograma que não é curso é outra coisa é música não sei se a necessidade mudar muda e aí eu acho que o grande desafio é entender a jornada dessas pessoas as necessidades ela está falando com os usuários é diria diariamente praticamente né diariamente quando eu falo falar com o usuário diariamente é olhar os dados mas também conversar com alguns outros enfim né o falar com o usuário para mim não é só literalmente falar com o usuário é ler reclamações é ler é conversas do time do CS ver interações do time de suporte é isso isso para mim é conversar com o usuário também isso também então conta conta quanto é conversar então entender 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 quais são essas demandas e se adaptar a elas com certeza e eu costumo dizer que é uma coisa que me empolga muito é que a gente ainda está na infância de tudo isso que a gente está falando ainda vai vir a adolescência e a fase adulta de tecnologia com educação e todas as coisas que a gente está falando então acho que é muito empolgante não só para nós que somos fundadores de empresas que estão querendo criar novas metodologias e escalando mais o acesso a educação de qualidade mas para você que está nos assistindo nos ouvindo de saber que existe oportunidade de pegar esse bonde no começo ainda por mais que ainda tenha já tenha no Brasil várias hashtags bem desenvolvidas o próprio Descomplica Alura Hotmart a gente tem hoje grandes players do nosso mercado mas tem muita oportunidade porque a gente está falando ainda de áreas mais óbvias vamos dizer assim porque existe uma demanda muito grande de desenvolver desenvolvedores ou pessoas para trabalhar com tecnologia pessoas de marketing mas e as outras áreas então acho que tem muita coisa ainda para a gente explanar aí mas nosso tempo acabou infelizmente Bruno queria te agradecer primeiro pelo teu tempo segundo por ter compartilhado teu conhecimento já aprendi um monte de coisa contigo aqui quero bater mais uns papos aí contigo e para finalizar que tu deixe aí teu recado final os canais aí do Bruno Coutinho para quem quiser te seguir quiser ler essas coisas e sobre a PM3 também para o pessoal conhecer um pouquinho mais Massa mais uma vez muito obrigado pelo convite a Digitalks a você Rafa por ter conduzido tão sabiamente esse papo para me encontrar vai no LinkedIn Bruno Coutinho eu escrevo uma newsletter quinzenal sobre product marketing que se chama product marketing sem filtro minha forma também de contribuir para a comunidade tem também o portal product marketing Brasil que também sou colunista lá tem um blog da PM3 tem um monte de conteúdo gratuito tem mais de 500 artigos lá aprofundados sobre diversos temas da área de tecnologia e produto obviamente e só me buscar por aí estou sempre à disposição para tentar trazer valor para discussões sobre marketing de produto e etc maravilha obrigado a você também que nos acompanhou espero que vocês tenham gostado desse bate-papo pode comentar aqui comentar com o pessoal do Digitals e eu tenho certeza que em breve a gente vai se ver vai falar mais sobre tudo isso que a gente está tentando desenvolver aí no mercado se cuidem e até uma próxima oportunidade valeu pessoal tchau 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 tchau